Eu quero trazer uma super novidade, que é pelo estado comemorativo do Apache Airflow de 10 anos, nós iremos trazer um workshop gratuito para vocês. Então vai ser um workshop onde a gente vai ver recursos avançados das pipelines dentro do Airflow. Então o que a gente vai trabalhar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então aqui a gente vai ter o que muita gente pede, que é o que a gente chama de Dex Capote, que é basicamente como que você organiza o seu código de forma estrutural, inteligente e escalável dentro do Airflow. Quais são as técnicas de dividir o que é ingestão, processamento, qualidade, colocar isso tudo de uma forma organizada dentro do Airflow para que você possa crescer estruturado. E aqui a gente vai estruturar o processo, aprender técnicas de reutilização de código, então como que a gente pode reutilizar esse código entre outras pipelines, beleza? Adicionar qualidade de dados em cima das suas execuções que você tem, aprender de forma avançada como utilizar escalonamento de tarefas dinâmicas. Isso aqui, cara, é nativo do Airflow e é um recurso extremamente novo. Depois do Airflow 2.3, eu acho, 2.1, você tem o Dynamic Task Mapping, tá? Ele é um cara extremamente utilizado, totalmente integrado no Airflow e você executa paralelo, baseado na quantidade dinâmica de atividades que você tem. E a gente usa isso muito para criar produtos de dados e assim por diante, tá? Outro ponto totalmente novo, isolamento e pools. Como que você divide, como que você segrega atividades, como que você cria, como que você reduz os recursos e assim por diante. É um conceito novo no Airflow, completamente inovador, que eu vou mostrar para vocês aqui nesse workshop como que faz, né? Que é o setup e o teardown das tarefas para que você não precise consumir recursos do cluster que não são necessários. E por fim, o que muita gente pede. Eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos o deployment de produção de um Airflow dentro do Kubernetes. Quais são as melhores práticas, quais são as recomendações, quais são as configurações. Como que você faz o auto escalonamento com queda, por exemplo, né? A gente vai aplicar todas as melhores práticas aqui para subir o ambiente totalmente escalável no Airflow. Vocês veem isso funcionando e vai ser compartilhado com vocês, inclusive. Esse é o código que nós utilizamos na nossa plataforma de dados aqui da Online Solution, que é o Orion, tá? Então, isso vai ser entregue para vocês também. Bem, além disso, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter uma edição totalmente especial. Ela vai acontecer no dia 24 de setembro, às 8 horas, aqui no YouTube, tá? Para que você possa participar, clique em Quero Participar. E a gente vai ter algumas novidades que delegam em cima desse cara aqui. Por causa do aniversário, a gente vai estar trazendo muitas coisas legais. E para quem se inscrever no evento, vai ter algumas características especiais. A gente quer trazer um conteúdo ainda exclusivo lá de São Francisco para vocês, aqui do canal totalmente interessante. Lembrando que eu vou palestrar sobre DBT e Airflow. Então, tentem assistir, tentem compartilhar, tentem falar sobre isso. Acho que é um ponto importante. A gente tem brasileiros indo para lá para apresentar. De fato, eu e a Tatiana, pelo que eu sei, Tatiana trabalha na Astronomer. E eu acho que eu sou o único brasileiro a palestrar fora da Astronomer. Então, é um privilégio muito grande. Eu me sinto muito lisonjeado por ter uma sessão aprovada. E isso só mostra o quão forte nós somos e o quão Airflow é utilizado. Cara, ele está completando 10 anos. Então, eu recomendo vocês, de fato, fazerem esse workshop. Porque a gente vai aprender muita coisa de construção aqui. E vocês vão conseguir tirar vários insights legais que vocês podem utilizar. E vocês vão conseguir tirar vários insights legais que vocês podem utilizar. E aí E aí